Me toca, me toca, pra ver se toca, me toca, não me provoca, se joga, que eu tô na sua. Me toca, me toca, pra ver se toca, me toca... Todo mundo sabe que eu gosto, né, de sexo. E tô curtindo o Pedrinho. Eu já te falei que eu demonstrei interesse pela Mayan. Que eu quero conhecê-la melhor. E por mais que a gente esteja, tipo, se curtindo... É um bom momento cê falar isso. Acabamos de transar, mas tá bom, pode falar. É um bom momento? Fala não, fala, tá ótimo. É um bom momento? Uhum. Pô, falar da minha amiga depois, né, num momento gostoso... Não sou acostumada a ouvir uma coisa dessa. Ainda mais depois de transar, mas pode continuar. Não, é sério. Nossa, pra mim é muito. Mas pode falar. Não, então tá, retiro. Retiro não, mas eu paro. Pelo amor de Deus, né, gente? Homem não faz isso. Eu tenho isso, é... Meu timing é muito errado. De coração, muito, Pedro. Tá bem. E agora, né? Tchau, o que as pessoas dá podem ser... Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Eu vou levantar logo que eu estou cheio de rodeos hoje, rapaz. Betina, vem aqui rapidinho. Ele está pulando de cama em cama que nem putinho. O pole amor não é bagunça, não é sobre isso. Não é sobre você ficar com todo mundo, não é para você pular de cama em cama. Eu acho que eu me toquei quando vi que as meninas estavam mal. E vi que eu não estava bem, que eu estava quase chorando. Vi que não era só. É como do que ele fica fazendo? Lógico, amigo. Aí eu vi que ele... Ele é o único cara que está disponível e ele quer pegar todo mundo. Ele é do pole amor e fica dando muito prazer. Você entendeu? A impressão que eu tenho é que ele só quer mais de cabeça em cama. E ele não está se importando. Ele está debochando. Não acho que ele está cuidando do que ele tem. Quem muito quer, nada tem, sabe? Não estou feliz com a situação. Não estou me sentindo bem ficar no meio desses assuntos. Do cara ficar passeando de casos em casos. E... Só que eu acho que tudo é possível. Eu gosto pra caramba dele. Mas eu quero ver mudanças na atitude, não na fala. Nunca deixei homem sequer lá fora e não vai ser aqui dentro. Pra cima de mim, ó. É isso? Eu acho que fala uma vez. Se ele continuar também, aí for. Isso aí descarta. Tchau, tchau.